Quando Jesus chega Tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar Basta aclamar e Ele vem Um coração confrito Ele não vai rejeitar E não vai ser certo Ele vai chegar Que vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Eu sei que falhei Confesso a você Mas tudo o que eu sou Eu ofereço ao Senhor Oh, Filho de Deus Eu sou todo o teu Perdoa meu Senhor Pois vale o eu sou Perdoa meu Senhor Oh, 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 Oh Perdoa meu Senhor Oh, 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 Oh Vem comigo Quando Jesus chega tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar Basta aclamar e Ele vem Um coração confrito Ele não vai rejeitar E no momento certo Ele vai chegar Que vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Eu sei que falhei Confesso a você Mas tudo o que eu sou Mas tudo o que eu sou Ofereço ao Senhor Oh, Filho de Deus Eu sou todo o teu Perdoa meu Senhor Pois vale o eu sou Pois vale o eu sou Eu sei que falhei Confesso a você Mas tudo o que eu sou Ofereço ao Senhor Oh, Filho de Deus Eu sou todo o teu Perdoa meu Senhor Pois vale o eu sou Perdoa meu Senhor Perdoa meu Senhor Oh, 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 oh Perdoa, meu senhor Oh, 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 oh Perdoa, meu senhor Foi! YouTube me reclamou de você, viu? 70% dos meus ouvintes não são inscritos Se inscreve aí, viu? É Márcio Torres Oliveira, viu? Ainda dá tempo de se inscrever, é de graça, viu? Fala agora Não troque a vida com Deus, amigo Por uma vida de pecado A porta do céu é estreita Mas a do inferno é largo É largo Não troque, não A sua salvação Pelo bem da sua alma, irmão Saiba que enganoso É o coração Coração Viva a vida como cê quiser Mas só há um caminho para eu e você Um para eu e você Olha para o mundo, a destruição É pai contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Olha para o mundo, a destruição É pai contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Não troque a vida com Deus, amigo Por uma vida de pecado A porta do céu é estreita A porta do céu é estreita Mas a do inferno é largo É largo Não troque, não A sua salvação Pelo bem da sua salvação Saiba que enganoso É o coração Coração Viva a vida como cê quiser Mas só há um caminho para eu e você Um para eu e você Olha para o mundo, a destruição É pai contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Olha para o mundo, a destruição É pai contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo A destruição É pai contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo É Márcio Torres Oliveira, viu? Não confunda não E eu quero bater um papo agora com você Chegar aqui até mais próximo Tá me focando aí? Como eu falei para você O YouTube me reclamou sobre você, viu? 70% dos meus ouvintes não são inscritos aqui no meu canal Mas ainda dá tempo De você se inscrever no canal do Márcio Torres Oliveira Vai lá, deixa um comentário Se inscreve Curte o vídeo Para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui CD Autoral está vindo por aí E vamos meter bala, viu? Márcio Torres Oliveira em um novo formato para você Foca aí para mim de novo, meu amor, por favor O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue fui comprado e lavado Meu amor me preenche Correu por mim e pela graça eu fui salvo Antes eu era escravo do pecado Hoje livre falo dele pra todo lado O amor encarnado Ele é o nosso rei glorificado Jesus Cristo És meu amor Tu és o meu melhor amigo Oh, te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família, te ofereço Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família, te ofereço Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue fui comprado e lavado Teu amor me preenche Morreu por mim e pela graça eu fui salvo Antes eu era escravo do pecado Hoje livro e falo dele pra todo lado O amor encarnado Ele é o nosso rei glorificador Jesus Cristo És meu amor Tu és o meu melhor amigo Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família te ofereço Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família te ofereço Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és meu tudo, tu és minha pista Avisa aí que eu cheguei É Márcio Torres Oliveira, viu? Eu vim evangelizar você de uma forma diferente Ouve isso aqui, ó Meu filho, não importa o que você fez Vou te abraçar bem forte, basta vir pra mim, véi Filho, estou aqui, te quero bem O diabo fez você de refém Bandejas que te fazem mal O maior amor do mundo Sou eu, Jesus, incondicional Filho, eu me entreguei Foi por você Eu me entreguei naquela cruz por te amar Demais eu te dei minha vida Eu me entreguei para te ver feliz Tô te chamando pra perto de mim Filho, eu me entreguei Foi por você Eu me entreguei naquela cruz por te amar Mas eu te dei minha vida Mas eu te dei minha vida Eu me entreguei para te ver feliz Tô te chamando pra perto de mim Eu sou Jesus, aquele que morreu por ti Meu filho, não importa o que você fez Vou te abraçar bem forte, basta vir pra mim, véi Filho, estou aqui, te quero bem O diabo fez você de refém Bandejas que te fazem mal O maior amor do mundo Sou eu, Jesus, incondicional Filho, eu me entreguei Foi por você Foi por você Eu me entreguei naquela cruz por te amar Demais eu te dei minha vida Eu me entreguei para te ver feliz Tô te chamando pra perto de mim Filho, eu me entreguei Filho, eu me entreguei Filho, eu me entreguei naquela cruz por te amar Demais eu te dei minha vida Eu me entreguei para te ver feliz Tô te chamando pra perto de mim Eu sou Jesus, aquele que morreu por ti Nós estávamos sem vida Mas Jesus morreu pra nos dar a vida eterna Rasgaram o véu E hoje temos livre acesso Pra chegarmos ao Pai Então aproveita enquanto Jesus é acessível a você Ô glória Vamos pra próxima Será que essa vai, hein? E Jesus vai voltar, voltar aqui E como é que tá a sua vida assim? Amanhã pode ser tarde Ouve essa mensagem Jesus tem um plano em você Largo o preconceito E me ouvir direito Jesus te ama, bebê Não pare esse vídeo Ouça Essa paródia O Espírito de Deus Quer te tocar agora O vazio da sua vida Só Jesus preenche e muda Ele tem poder Pra mudar a sua história Não para, não, ei! Vamos lá! Jesus vai voltar Jesus vai voltar, voltar aqui E como é que tá a sua vida assim? Amanhã pode ser tarde Ouve essa mensagem Jesus tem um plano em você Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Não pare esse vídeo Ouça essa paródia O Espírito de Deus Quer te tocar agora O vazio da sua vida Só Jesus preenche e muda Ele tem poder pra mudar a sua história Não pare esse vídeo Ouça essa paródia O Espírito de Deus Quer te tocar agora O vazio da sua vida Só Jesus preenche e muda Ele tem poder pra mudar a sua história Jesus vai voltar, voltar aqui E como é que tá a sua vida assim? Foi! Vai! Ha-ha! Simbora, Melzinha! Yeee! Se você tá vendo esse vídeo Não pare agora, não Eu quero falar contigo agora, irmão Você não tá aqui em vão E uma palavra eu tenho pro seu coração Tomou raiva de Deus e do mundo inteiro Tomou ranço quando fala do evangelho Pra você pastor é um bando de ladrão E não presta, não Eu não sei no que tu acreditar Mas Jesus te ama E deixa eu te falar Que Jesus que quer te salvar Larga de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Eu não sei no abrigo Eu não sei no que tu acreditar Eu não sei no que tu acreditar Mas Jesus te ama E deixa eu te falar Que Jesus que quer te salvar Larga de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Se você tá vendo esse vídeo não pare agora não Eu quero falar contigo agora irmão Você não tá aqui em vão E uma palavra eu tenho pro seu coração Tomou raiva de Deus e do mundo inteiro Tomou ranço quando fala do evangelho Pra você pastor é um bando de ladrão E não presta não Eu não sei no que tu acreditar Mas Jesus te ama E deixa eu te falar Que Jesus que quer te salvar Larga de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Eu não sei no que tu acreditar Mas Jesus te ama E deixa eu te falar Que Jesus que quer te salvar Larga de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Se você tá vendo esse vídeo Compartilha agora, irmã Vamo lá hein Se inscreve, compartilha, comenta aí Paz Vamo lá Sua vida é preciosa Mas ataque o mundo inteiro E não vale esse risco Só depende de você Entrega seu coração Tome o posicionamento O amor te observa Mas ele não rejeita o coração Repedido Abre sua mente agora Existe um caminho Tenha esse entendimento Tome sua decisão O céu e o inferno Qual a sua decisão Qual a sua decisão Oh Escolhe a benção Meu irmão Tome a sua decisão Prova e veja Deus é bom Oh Deixa Deus te usar Como ferramenta Pregue o evangelho aqui na terra Pra trazer a luz A quem está em trevas Trazer paz a quem está em tormenta Deixa Deus te usar Como ferramenta Que é o evangelho aqui na terra Pra trazer a luz A quem está em trevas Trazer paz a quem está em tormenta Simbora, Pri Pri Sua vida é preciosa Mas até que o mundo inteiro E não vale esse risco Só depende de você Entregar seu coração Tu me posicionamento O amor te observa Mas ele não rejeita o coração Repedido Abre tua mente agora Existe um caminho Tenha esse entendimento Tome sua decisão Céu e inferno Meu irmão Qual a sua decisão? Oh Escolhe a bênção Meu irmão Tome a sua decisão Prove e veja Deus é bom Oh Deixa Deus te usar Como ferramenta Pregue o evangelho aqui na terra Pra trazer a luz A quem está em trevas Trazer paz a quem está em tormenta Deixa Deus te usar Como ferramenta Pregue o evangelho aqui na terra Pra trazer a luz Pra trazer a luz A quem está em trevas Trazer paz a quem está em tormenta Essa é mais uma Essa é mais uma paraíso do Marcelo Torres da Oliveira hein Estourou papai Deixa que dizer aqui pra você Essa é a última canção Dessa seleção Que eu preparei especialmente pra você É um novo formato Que o Márcio Torres Oliveira Trouxe aqui, tá? 70% rapaz Dos meus ouvintes Não são inscritos no meu canal Pera aí, né velho? Se inscreve aí, enquanto é de graça, né? Se inscreve aí no meu canal Aproveita, tá bom? Curte esse vídeo, curte bastante Compartilha Comenta, tá bom? E vamos pra última! Coração Toma cuidado Com a sua vida Venha logo Venha logo Correndo Jesus Cristo tá vindo Vem ainda da terra É sim Amigo Jesus Amigo Jesus Te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome Ele nunca esquece A exposição é inscrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia Você ouvi dele, se o tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigo Jesus Te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome Ele nunca esquece A exposição é inscrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia Você ouvi dele Se o tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Jesus não voltou Jesus não voltou E ainda dá tempo É a alegria do Senhor Foi pra longe do Senhor Arrompeu o coração Toma cuidado Toma cuidado Com a sua vida Venha logo Venha logo Correndo Jesus Cristo Tá vindo Vem ainda Dá tempo É assim Amigo Jesus Te chama Mas venha correndo Pra igreja Ele te chama Pra mim E o teu nome Ele nunca esquece A exposição é inscrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia Você ouvi dele, se o tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigo Jesus Te chama Mas venha correndo Pra igreja Ele te chama Pra mim E o teu nome Ele nunca esquece A exposição é inscrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia Você ouvi dele, se o tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigo Jesus Te chama Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Curte aí Comenta Compartilha Que o bicho vai pegar Tchau É Márcio Torres Oliveira Viu E essa que você não esperava Vem comigo Sei que não é fácil a caminhada aqui Com Deus eu tudo posso Eu vou conseguir Quem de fora observa a minha vida Achar que é perfeito e tudo tá beleza Inocente não sabe de quase nada Em luta estou vivendo Mas vou te dizer Que é no joelho que o problema passa Tudo vai se resolver Orei Orei Pra Deus me abençoar Orei Pra Deus quebrar o laço do inimigo Orei Orei Busquei Orei Busquei Pra ter resposta e provisão Orei Pra Deus me abençoar Orei Pra Deus quebrar o laço do inimigo Orei Orei Busquei Orei Busquei Pra ter resposta e provisão Orei Sei que não é fácil a caminhada aqui Com Deus eu tudo posso, eu vou conseguir Quem de fora observa a minha vida Achar que é perfeito e tudo tá beleza Inocente não sabe de quase nada Em lutas vou vivendo, mas vou te dizer Que é no joelho que o problema passa Tudo vai se resolver Orei, pra Deus me abençoar, orei Pra Deus quebrar o laço do inimigo, orei Orei, busquei, orei, busquei Pra ter resposta e provisão, orei Pra Deus me abençoar, orei Pra Deus quebrar o laço do inimigo, orei Orei, busquei, orei, busquei Pra ter resposta e provisão, orei E aí, curte, comenta, compartilha E Deus abençoar, orei, busquei, orei, busquei E Deus abençoa em sua vida, viu É Olha o swing dessa banda, menino Foi Vem comigo Eu sou peão da caminhada Acordo de madrugada, no corre de quem trabalha Agradeço a Deus Eu sigo a sua luz, falo com meu Jesus Carrego a minha cruz, ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas, fiz esterco Atubar a terra e florescer com frutos de Deus Me plantei chorando, olho rindo sem passar por cima de ninguém E humildade sim, eu não desisto Sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil o corrido, mas quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim Firme eu vou seguir, fiel até a morte, até o fim Nada me segura, enfim Invencível, imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto Peço que abençoe, multiplique e proteja todos os meus aliados E quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha Piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Eu sou penhão da caminhada Acordo de madrugada No corre de quem trabalha Agradeço a Deus Eu sigo a sua luz Falo com meu Jesus Carrego a minha cruz Ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas fiz esterto Adobar a terra e florescer com frutos dignos Que plantei chorando, colho, rindo sem passar por cima de ninguém E humildade sim eu não desisto Sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil o corredor É difícil correr do mais quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim Fim eu vou seguir Fiel até a morte, até o fim Nada me segura e fim Invencível, imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto Peço que abençoe, multiplique e proteja todos os meus aliados E quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha Piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tema mais o mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tema mais o mal Descer agora não para por nada Jesus veio e deixou lições valiosas pra mim e pra sua vida Infelizmente o mundo tem ido no caminho contrário dessas palavras Vem comigo, vá! Márcio acorda que o mundo tá virado, não tá vendo É mãe que chora a perda de um filho no crime sangrento As alianças que fiz são quebradas sem fidelidade O que tá acontecendo? No sermão do monte palavras soaram Jesus veio e onde as lições ficaram É tempo de resgatar o ensino passado Quer viver então faz o caminho contrário No sermão do monte palavras soaram Jesus veio e onde as lições ficaram É tempo de resgatar o ensino passado Quer viver então faz o caminho contrário Márcio acorda que o mundo tá virado, não tá vendo É mãe que chora a perda de um filho no crime sangrento É mãe que chora a perda de um filho no crime sangrento As alianças que fiz são quebradas sem fidelidade O que tá acontecendo? No sermão do monte palavras soaram Jesus veio e onde as lições ficaram É tempo de resgatar o ensino passado Quer viver então faz o caminho contrário No sermão do monte palavras soaram Jesus veio e onde as lições ficaram É tempo de resgatar o ensino passado Quer viver então faz o caminho contrário E aí? Eu vim falar de Jesus pra você, viu? É! Se gostou, curte, comenta, compartilha e segue aí, viu? Fui! Tô vivendo pra valer Mas vivia machucado, desprezado e esqueci Sem motivos pra viver Tinha um vazio em mim E curtidas, comentários e sorrisos programados Não podiam me suprir Um dia eu cheguei em casa e só fazia chorar Sozinho, solitário e ninguém pra desabafar O cenário perfeito pra Jesus aparecer Dizer, filho, eu vim te ver Eu vim resgatar e basta confiar que tudo vai se resolver Deus tem pra mim Deus tem pra mim uma nova história 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 O meu destino era O meu destino era viver sempre em derrota Jesus entrou na cena e mudou toda a história Mudou a minha e muda a sua Te perdoa e te ama Deus tem pra mim uma nova história Um dia eu cheguei em casa e só fazia chorar Sozinho, solitário e ninguém pra desabafar O cenário perfeito pra Jesus aparecer Dizer, filho, eu vim te ver Eu vim resgatar e basta confiar que tudo vai se resolver Deus tem pra mim uma nova história Deus tem pra mim uma nova história O meu destino era viver sempre em derrota Jesus entrou na cena e mudou toda a história Mudou a minha e muda a sua Te perdoa e te ama Deus tem pra mim uma nova história Deus tem pra mim uma nova história O meu destino era viver sempre em derrota O meu destino era viver sempre em derrota Jesus entrou na cena e mudou toda a história Mudou a minha e muda a sua Te perdoa e te ama Deus tem pra mim uma nova história E essa aqui é mais uma paródia do Marcos Torres da Oliveira Que vai estourar em todo o Brasil, viu? Antes de você, amigo, o mundo parecia sem sentido Sem você perto de mim Mas eu tive um encontro contigo E a vida foi sentido Quero retornar pra ti Meu Jesus, eu quero retornar Para minha casa, pra o meu lar Deixou tudo e veio me encontrar Prometo que eu não vou mais vacilar Meu Jesus, eu quero retornar e andar na tua luz Meu Jesus, hoje te conheci Tomo minha cruz e eu te conhecia Só pelo que eu ouvia E agora em minha vida Vou contigo andar Antes de você, amigo, o mundo parecia sem sentido Sem você perto de mim Mas eu tive um encontro contigo E a vida foi sentido Quero retornar pra ti Meu Jesus, eu quero retornar Para minha casa, pra o meu lar Deixou tudo e veio me encontrar Prometo que eu não vou mais vacilar Meu Jesus, eu quero retornar e andar na tua luz Meu Jesus, hoje te conheci Tomo minha cruz e eu te conhecia Só pelo que eu ouvia E agora em minha vida Vou contigo andar E aí, gostou? Curte, comenta, compartilha E não se esquece, hein? Se inscreve nesse canal E essa aqui é mais uma parolha do Márcio Torre do Oliveira Quem vai estourar então no Brasil, viu? É! É! Estou aqui e ouça Só vem para conversar É como tirar doce de criança A alegria foi pro ar Essa insegurança e angústia entranhado no peito Tá arrasado por dentro Vem pra casa do oleiro Melhor reconhecer que está longe de Deus É sofrimento Não, não pode negar Que o coração Tá sedento Diz agora se vale a pena Deixou Jesus e só piora Ou vai mentir agora mesmo E dizer para mim Que tá melhor lá fora Agora eu vivo esse dilema Eu te aconselho, vem embora Arruma a mala agora mesmo Volta para Cristo É uma nova história Diz agora se vale a pena Vem! Essa insegurança e angústia entranhado no peito Tá arrasado por dentro Vem pra casa do oleiro Melhor reconhecer que está longe de Deus É sofrimento Não, não pode negar Que o coração Tá sedento Diz agora se vale a pena Deixou Jesus e só piora Ou vai mentir agora mesmo E dizer para mim Que tá melhor lá fora Agora eu vivo esse dilema Agora eu vivo esse dilema Eu te aconselho, vem embora Arruma a mala agora mesmo Arruma a mala agora mesmo Volta para Cristo É uma nova história Diz agora se vale a pena 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 Vem! Vem! Mete e marcha, irmão Foge desse pecado Mete e marcha, irmão Foge desse pecado E se tu não resistir Então sai chuta que é laço E se tu não resistir Então sai chuta que é laço Se o pecado choca Diz agora Nem vem que eu tô blindado 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 Olha só, limão Como é que marcha, irmão, foge desse pecado É que marcha, irmão, foge desse pecado E se tu não resistir, então sai chutar que é laço E se tu não resistir, então sai chutar que é laço E se o pecado chama Nem vem que eu tô blindado Nem vem que eu tô blindado Nem vem que eu tô blindado Nem, ou nem, ou nem vem que eu tô blindado Nem vem que eu tô blindado Nem vem que eu tô blindado Olha esse salinho, ó! Vai, isso é Márcio Torres Oliveira, hein menino Até a próxima Vai, isso é Márcio Torres Oliveira, viu papai Na escuridão imensa onde me encontro A luz transcede os limites da escuridão Enquanto os olhos maldosos são uma falsidade Que o sol chama brilhante e me abre a visão Essa luz que me ilumina guia a minha vida Contra a mão do inimigo que quer me deter Enquanto o olho invejoso lança em mim o mal A luz que está em mim emana todo o poder Eu sigo firme e vou vivendo E Jesus vai me guiando É vivendo e aprendendo E o mal sempre recuando E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai Se por um caminho ele vem, por sete ele pode vai E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai Se ele vier por um caminho, por sete ele voltará Não é por fama não, viu? É ordem! Vai! Na escuridão imensa onde me encontro A luz dança de os limites da escuridão Enquanto os olhos maldosos tomam falsidade Com sua chama brilhante e me abre a visão Essa luz que me ilumina guia a minha vida Contra a mão do inimigo que quer me deter Enquanto o olho invejoso lança em mim o mal A luz que está em mim emana todo o poder Eu sigo firme e vou vivendo E Jesus vai me guiando É vivendo e aprendendo E o mal sempre recuando E cá por terra vai, cá por terra vai Se por um caminho ele vem, por sete ele pode vai Se ele vier por um caminho, por sete ele voltará E cá por terra vai, cá por terra vai Se por um caminho ele vem, por sete ele pode vai E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai Isso é Márcio Torres Oliveira, viu papai? Olha o swing, olha! Na escuridão imensa onde me encontro A luz dança de os limites da escuridão Enquanto os olhos maldosos tomam falsidade Com sua chama brilhante me abre a visão Essa luz que me ilumina guia a minha vida Contrapando o inimigo que quer me depender Enquanto o olho invejoso lança em mim o mal A luz que sai em mim emana o poder Eu sigo firme e vou vivendo E Jesus vai me guiando É vivendo e aprendendo E o mal sempre recuando E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai Se por um caminho ele vem, por sete ele pode vai E cá por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai Creia nessa palavra Cria por terra vai, cá por terra vai E cá por terra vai, cá por terra vai Se por um caminho ele vem, por sete ele pode vai Cria por terra vai, cá por terra vai Isso é Márcio Torres Oliveira, viu? Se por um caminho o diabo vier, por sete ele voltará Ele adora viver no pecado Se perde no prazer, sem nenhum cuidado A conta chega sem nenhum atraso Se entrega sem freio, sem medo do estrago Diz que é só uma curtição Mas ele é traiçoeiro, preste atenção A vida é muito mais que isso E um leve deslize traz um grande prejuízo Vem na porta, mani Vem na porta, mani Cuidado com a tentação que o resultado é trágico assim Vem na porta, mani Vem na porta, mani Vem frenético na boca que o diabo tá soltinho Vem na porta, mani Vem na porta, mani Vem desperta e acorda que o tempo tá curtinho Vem na porta, na porta, na porta, vai Na porta, na porta, vai Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Mas meu irmão, creia Jesus veio pra te dar acesso ao Pai Porque pela graça somos salvos, viu? Ele adora viver no pecado Se perde no prazer, sem nenhum cuidado A conta chega, sem nenhum atraso Se entrega, sem feio Sem medo do estrago Diz que é só uma condição Mas ele é traiçoeiro Preste atenção A vida é muito mais que isso E um leve deslize traz um grande prejuízo Vem na porta, mani Vem na porta, mani Cuidado com a tentação que o resultado é trágico assim Vem na porta, mani Vem na porta, mani Vem frenético na bota que o diabo tá soltinho Vem na porta, mani Vem na porta, mani Vem desperta e acorda que o tempo tá curtinho Vem na bota, na bota, na bota Vem na bota, na bota, na bota, vai Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Deixa o ímpio é o seu caminho O homem maligno são os pensamentos E se convertam ao Senhor Bora, 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 Sem temor, a vida não é um jogo Então viva pra valer, então viva pra valer Viva pra valer Eu preciso de alguém Uma força quando a coisa não vai bem É incrível, não adianta a gente procurar Não tem ninguém, meu Deus Os de perto deveriam me ajudar Mas do nada eles somem sem falar Sem dar uma explicação Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá e pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me ergueu não me abate Enquanto não se cumprir o que ele tem Através de mim Através de mim Vai lá Pra quem pensou que eu estava caído Avisa que eu estou de pé Vai ter até Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar O meu Deus me põe de pé Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá E pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me ergueu não me abate Enquanto não se cumprir o que ele tem Através de mim Vai lá Pra quem pensou que eu estava caído Avisa que eu estou de pé Avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar O meu Deus me põe de pé O meu Deus me põe de pé Pra mim e pra sua vida Pra mim e pra sua vida É Vai Quem segura pai? Ninguém Ninguém Vem comigo Às vezes parece tão longe Eu digo alô mas ninguém responde Eu entro no meu quarto Eu fecho a porta mas parece que o céu tá de bronze Eu digo Deus Deus O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tenho o seu Seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém As vezes parece tão longe Eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta Mas parece que o céu tá de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tenho o seu Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tenho o seu Amém, amém Eu agradeço porque tenho o seu Amém, amém Eu agradeço porque tenho o seu Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada Vai! Olha o swing dessa banda, menino! Vem comigo, vá! E não adianta dinheiro no bolso Tira selfie todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão Tem nada Ter seguidores no Instagram Desesperado, atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu Eu morre pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada, não Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada, não Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada E essa pirada foi eu que mandei fazer, viu? Ai! E não adianta dinheiro no bolso Tira selfie todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão Se não tiver Jesus, irmão Tem nada, não Tem seguidores no Instagram Desesperado, atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu eu, morre pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus, irmão Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada, não Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Tem nada Pois é meu irmão, ele é o caminho, a verdade e a vida E sem ele nós não chegaríamos a lugar nenhum Ouve essa missagem que eu tô dizendo pra você, viu? É, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas sim a vida é eterna O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, distorcendo a palavra Do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Jesus quem me salvou O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel Quem é fiel, distorcendo a palavra Eu vou falar de Deus Eu vou falar de Deus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Jesus quem me salvou Eu quero dar um abraço pra meu amigo João Neu Sousa Essa é sua papai Foi! Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou O sacrifício sou Faz ader O teu fogo em meu coração Faz ader O teu fogo em meu coração Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou Um sacrifício sou Faz ader Faz ader O teu fogo em meu coração Faz ader O teu fogo em meu coração Vem Vem com tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Vem com tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Faz ader Faz ader Faz ader O teu fogo em meu coração Faz ader O teu fogo em meu coração É É Marcio Torres Oliveira, viu? Anunciando pra você um novo tempo Vai Faz Uh-huh É Márcio Torres Oliveira viu Anunciando pra você o novo tempo do senhor Vem Fim de madrugada Entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Fim de madrugada Entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Estourou papai Olha o swing dessa banda, menino Deixa comigo, vá Fim de madrugada Fim de madrugada Segura eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta E essa aqui é do Forro no Monte Segura Rasta Foi Vai Vai É É Márcio Torres Oliveira, viu? Anunciando pra você o novo tempo Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Vem! Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Vem! Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vai! Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vai! Tu és Tão lindo Vai! Yeshua Vem comigo, ó Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus anjos estão Sobre mim Sobre mim A me vigiar A me vigiar Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus Eu sei que os teus anjos De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo não temas Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Alô meu amigo Márcio Torres Aquele abraço meu irmão do cantor Leo Santos Lênis Oh glória Valeu meu irmão pelo prestígio Beijo! Chama! Foi! Ô, Glória! É Márcio Torres Oliveira, viu? Anunciando pra você o novo tempo do Senhor! Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Eu quero apresentar a vocês Meu amigo, meu irmão De repente De repente o teu amor Me lavou Me lavou por dentro Me lavou por dentro Eu quero ter Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Oh, glória Oh, glória Oh, glória Mão pra cima Mão pra cima Vai entrar na mente Vai entrar na mente Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão dos crentes Vai entrar na mente Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Um bando pra cima Em dança Minha alegria vem do coração O movimento santo O som do paredão Minha alegria vem do coração O movimento santo O som do paredão Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão dos crentes Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão dos crentes Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão dos crentes Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão dos crentes Vai entrar na mente Dá um like e curte o feed Compartilhe a tua fé, status de crente Dá um like e curte o feed Compartilhe a tua fé, status de crente E se Deus for falar contigo Te dizer, filho, ou sumir E se Deus for olhar teu feed Será que vai curtir? E se Deus for olhar seu chat Será que dá um like? Será que dá um like? Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente E se Deus for falar contigo Te dizer, filho, ou sumir E se Deus for olhar teu feed Será que vai curtir? Será que vai curtir? E se Deus for olhar seu chat Será que dá um like? Será que dá um like? Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente Dá um like e curte o feed Compartilhe a sua fé, status de crente Oh, 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 oh